Eae, Chiafã? Eae! É ele, né? O que, né? Moleque ruim? Ae, Bialdinho, fuga! DJ Dosado! Tempo tá feio lá fora, mas aqui tá gostosinho aqui dentro, vá ferrendo! Uma noite chuvosa, tempo fechado, eu e ela dentro do barraca, chuva bate no telhado piranha, batido... Vai dar um clima, ai caralho, clima de montanha! Chuva, cai lá fora enquanto a pica vai dentro, repete o movimento, grita o fogo e vai gerendo chuva! Cai lá fora enquanto a pica vai dentro, repete o movimento, grita o fogo e vai gerendo chuva! Cai lá fora enquanto a pica vai dentro, repete o movimento, grita o fogo e vai gerendo chuva! Hoje tá chovendo forte, nós dois tá dentro de casa sob fumaça! Botada! Totapana malvada sob fumaça! Botada! Totapana malvada sob fumaça! Botada! Totapana malvada! Hoje tá chovendo forte, nós dois tá dentro de casa sob fumaça! Botada! Totapana malvada! Chuva, cai lá fora enquanto a pica vai dentro, repete o movimento, grita o fogo e vai gerendo chuva! Cai lá fora enquanto a pica vai dentro, repete o movimento, grita o fogo e vai gerendo chuva! Cai lá fora e bota a pica, vai tudo De repente o movimento grita o voo e vai gemido Hoje tá chovendo forte, nós vai estar em torno de casa Sobe fumaça, botada, botar pano malvado Sobe fumaça, botada, botar pano malvado Sobe fumaça, botada, botar pano malvado